O Porto de Santos, em São Paulo, começou 2015 com um crescimento na movimentação de cargas. Em janeiro, foram 7,5 milhões de toneladas movimentadas, quase 9% a mais do que o volume registrado no mesmo período do ano passado. As exportações somaram quase 5 milhões de toneladas, ficando 14,4% acima dos embarques efetuados em janeiro de 2014. Entre as cargas de exportação, destacaram o farelo de soja, o álcool, a gasolina e o óleo combustível. Já as importações totalizaram quase 2,6 milhões de toneladas, com destaque para a amônia, o enxofre e o sal.